Querida mãe Espero que estejas bem Eu aqui também Nem te quero por preocupada Mas aqui na banda Tem gente que manda Tem outros como eu Tem outros que nem sequer por isso A medicina ainda é o feitiço Sou minha mãe Mas a doutrina por os infiéis Desiludidos com o santo que tanto se venera Bata as pernas apressado Ultrapassando o motorizado veículo Enquanto frenete que discípulo Dessa cidade te encontra o sol do meio-dia Querendo ao pagar seu dízimo Comprar um lugar no céu Quebram-se os ritmos Fecham-se os rostos Ignorando os desgostos Ignorando a força dos desgostados Inspirados aos novos sons Das novas periferias Enquanto as telefonias Mudam o rosto da cidade Prédios, cruas, damas seminuas O progresso atropela com sinceridade A geração da utopia Nem minha canção Nem minha canção sorria Não mais ingênua Não como a primeira vez Nem como o primeiro dia Oh mãe Oh mãe Oh mãe Oh mãezinha Teu filho Um dia Assumou mudar o mundo Música Mutilados cabisbaixos Descem os compatriotas Os cidadãos Buscando notas Nos semáforos Da nova civilização Oh mãe Calaça Muga Laça Não vai eu cair em desgraça Por não ser um espeito Dos conteúdos Téreis da nova televisão Tatos, natos Damas com altos, chaltos Frequentando as bodas Ondas, marias Todas passam pela lama Do semi-asfalto Primas, filhas Tuas, minhas Do alheio São de quem Chegar primeiro Como alguém Cantou um dia Querida mãe Espero que fiques bem Receba aqui também Um beijo Do filho Que tanto te ama Se precisar Eu só me chamo Minha mãe Luto para não perder Tua pátria amada Teu filho No dia Se não me dá No mundo Amado Amado Teu filho No dia Se não me dá No mundo Luto para não perder Tua pátria amada Meu son appendê Tua pátria amada